Well you know, I got the kind of loving that you need Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever E pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita Vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma notícia que foi divulgada na data de ontem, 4 de abril de 2024 Que é a venda de todo o catálogo do Kiss, incluindo logomarca e também as maquiagens Esse material foi vendido pra empresa Pop House, uma empresa sueca Valor de 300 milhões de dólares Na contação atual tá batendo aí na casa de 1 bilhão e meio de reais Cara, é muito dinheiro E se a gente for parar pra analisar Ah, lembrando também que essa venda aí envolve os projetos futuros do Kiss As apresentações aí de avatares previstas pra 2027 Também a cinebiografia da Netflix, Shout It Out Loud Que estava prevista pra sair agora em 2024 Não acredito nisso, até porque eu não tô vendo nenhuma movimentação em relação a isso Talvez fique pro ano que vem, até porque os shows de encerramento da End of the Road Tour atrasaram, né? Terminou agora em dezembro de 2023 Então talvez essa cinebiografia seja jogada pra frente Cinebiografia essa que vai abordar os anos iniciais do Kiss até 75 e a explosão da banda com o Alive Então acredito que esse material aí, essa cinebiografia vai sair mais pra frente Não vai ser agora em 2024, né? Se a gente levar em consideração que já estamos em abril Eu, pelo menos, não vi nada ainda E envolve também, a Pop House também tem interesse Inclusive o foco deles é mais na área da interatividade, de apresentações ao vivo Já que sabemos que o Kiss não vai mais se apresentar ao vivo Possivelmente a Pop House vai focar nessas apresentações aí com os avatares E eles prometem uma experiência temática Isso aí pode ser, sei lá, um bar temático Pode ser um parque temático, não sabemos Pode ser uma atração temática, assim como o Aerosmith tem a montanha-russa lá no Hollywood Studios na Disney Será que vai ser alguma atração com o tema do Kiss? Será que vai ser um parque inteiro? Então não sabemos, não teve nenhum tipo de divulgação em relação a isso Mas o forte da Pop House aqui, inclusive um dos sócios, um dos músicos do ABBA Não me recordo o nome agora Mas é um bilionário sueco e um músico do ABBA Bom, na minha visão, isso aí é muito inteligente da parte de Paul Stanley e Gene Simmons Acredito que esse tipo de negociação foi mais ou menos o que aconteceu aí Pra quem é fã também de Star Wars Mais ou menos o que aconteceu aí que o George Lucas fez de negociar a marca Star Wars, os personagens Pra Disney A Disney agora toma conta O George Lucas a princípio ficou ali como um consultor O Gene Simmons já deu entrevista sobre essa venda aí A princípio parece que o Gene e o Paul ainda vão ter algum controle criativo Não sei como funcionaria isso Aliás, quero a opinião de vocês em relação a essa venda aí E o que vocês acham exatamente que será essa venda aí De que forma que isso vai funcionar Gene e o Paul realmente terão algum poder de decisão Dos produtos que a Pop House tiver em mente pra lançar Eu vi algumas pessoas comentando Ah, mas aí agora será que vai sair material duvidoso Bom, material duvidoso, porra, já foi lançado ao longo dos anos Saíram algumas coisas aí de gosto duvidoso, né? É verdade Mas, e aí? O que vocês acham que a Pop House pretende fazer com a marca Kiss Com a logomarca, com as maquiagens, com o catálogo do Kiss Qualquer coisa, qualquer música agora do Kiss Vai ter que ser negociada diretamente com a Pop House O que vocês pensam disso? Diz aí pra mim nos comentários Aproveita, coloca aí também Hashtag Kiss Pra eu saber que você ficou até o final desse vídeo E se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreva Não esqueça de deixar aquele bom e velho like maroto E a gente se vê numa próxima oportunidade Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí